Demirinho, enquanto um jogador vai representar o Vale do Paraíba em campo, outros homens da região também vão ajudar o Brasil na Copa das Confederações, mas a missão deles não vai ser com a bola no pé não. Militares do CAVEX de Taubaté estão escalados para a segurança aérea do evento e treinam muito, eles precisam treinar também, para que os atletas e torcedores se preocupem apenas com o resultado dos jogos. Eles miram para não errar o alvo da segurança aérea. Pelo menos oito aeronaves, entre Esquilos, Panteras e o 725, um dos mais modernos do país, farão parte do time militar, que conta ainda com esse apoio especial. Uma câmera acoplada ao helicóptero que grava tudo de um ângulo privilegiado. Essas aeronaves vão transportar o nome de Taubaté para todo mundo. São os homens aqui do Comando de Aviação do Exército da cidade os responsáveis por toda a segurança aérea na Copa das Confederações. A nossa atuação é basicamente na defesa. Situações de calamidade, em defesa de pontos sensíveis, como estações de tratamento de água, de esgoto, estações elétricas. A Copa das Confederações é a maior teste para o Brasil antes da Copa do Mundo do ano que vem. Entre os dias 15 e 30 de junho, os jogos de oito seleções vão acontecer em seis cidades-sede. Atletas e autoridades do mundo inteiro estarão no Brasil. E o Exército vai trabalhar principalmente para evitar ataques, como o que ocorreu na Maratona de Boston nos Estados Unidos. Tudo aquilo que demanda segurança, a gente vai estar em condições de atuar, além de operações contra terror, através dos nossos forços especiais. Só para a Copa das Confederações serão cerca de 250 militares na tripulação, entre homens de segurança, pilotos e mecânicos. O batalhão que treina esta semana em Taubaté é da Brigada de Operações Especiais do Exército. Atiradores de precisão, considerados uma tropa de elite do país. Atiradores de precisão, considerados uma tropa de elite do país. Atiradores de precisão, considerados uma tropa de elite do país. Atiradores de precisão, considerados uma tropa de elite do país. Atiradores de precisão, considerados uma tropa de elite do país. Atiradores de precisão, considerados uma tropa de elite do país. Obrigado.